Fala, rapazes, beleza? Bom, vem aqui, trevinhos, a mais um vídeo E bom, pessoal, hoje eu tô aqui pra mostrar pra vocês, velho Um vídeo, galerinha, que saiu aí na internet esses dias, mano Que, velho, é sobre os pokémons lendários do Pokémon GO, velho Mano, eu tava vendo esse vídeo, mano, eu tava vendo, tipo Todos os pokémons lendários que foram adicionados no jogo já, né Que é os Aptos, o Moultris, o Mew, o Mewtwo e o... e só, né E bom, eu tava vendo um vídeo de batalhas com ele Então, meu, tem gente meio que usando ele já, tipo Pra galera gravar, tem que ser... alguém gravando, tá ligado? Então, velho, igual, ó, igual aqui, ó Aparece mil aqui, ó, batalhando aqui, ó Alguém teve que gravar, tá ligado? Bom, saiu algumas reportagens também, né, do... do Pokémon GO Que, meu, eles tão colocando, tipo, a nova geração Como assim, nova geração? Tão colocando Raikou, tão colocando Suikune Groundon, é... qual mais que eu vi? Kayogre Tão colocando todos esses tipos de lendários e geração... a segunda geração, né Que vai vir em breve na próxima atualização Na próxima não, né, né, nas próximas atualizações Vão vir a segunda geração, né, então eles tão colocando os lendários da segunda geração Mas, meu, nem os lendários da primeira geração liberaram ainda Já tão pensando nos lendários da segunda geração, velho Então eu acho que tá na hora de liberar os lendários logo aqui no Brasil, tá ligado? Tem gente com lendários já, tem gente com lendários Tipo, eu fico de cara, fico de cara Eu vou deixar esse vídeo que eu tô falando pra vocês, galera Aqui na descrição como o primeiro link pra vocês verem, mano E, mano, tirarem as próprias culturas de vocês E eu acho que os pokémons lendários Tipo, quer certo, tem um artigo no mundo, né E o resto não foi liberado Mas, meu, tem vídeo, então eu não sei como a galera faz isso, tá ligado? Mas é isso, bom Liante, libera os pokémons lendários logo Tem gente que já completou a Pokédex Tem gente que já completou tudo Libera esses lendários logo, pelo amor de misericórdia, tá? Então é isso, galera Bom, eu vou deixar esse vídeo pra vocês terem as próprias conclusões Porque, meu, eu tô de cara, sério Eu vou deixar aqui embaixo Você vai lá e vê, demorou E é isso aí, galera Então, eu espero que vocês tenham curtido Já sabe, deixa aqui o likezão maluco aqui embaixo Tamo junto Aqui mais tem meu Twitter, meu Instagram, meu Snapchat, demorou? Então é isso aí Um beijão e tamo junto, viu?